Amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um episódio de Life is Strange Vamos direto pra foto Sem enrolar, sem enrolar Vamos que vamos Entrar, ai que lindos Ah, já foi direto, ah não, não foi direto não Aí, eu acho que tá agradável Não Calma Aí, perfeito, vamos Sabia que ia usar essa foto, eu tinha certeza que ia usar essa foto, mano Coitada, ele ficou triste Coitada, ele ficou triste O que está acontecendo, Max? Temos que encontrar Nathan agora Desculpe, Warren Vamos, agora Chloe, espera, escuta! Eu posso ir e escuta, ok? Stop e escuta por uma vez Ok, Max, eu estou escutando Chloe, você não pode ir naquela festa Você vai... você vai morrer se você fizer Você usou seus poderes, certo? E você ficou com tempo e eu morri Não é assim Não é assim Você deveria me apoiar Então, não tem jeito que essa ponte Nathan Prescott me apoiar Você está certo, ele não vai Marc Jefferson matou você E outros Jefferson, a professora artística? Isso é maldita, Nathan é o f*** Serial killer, nós vimos a prova Agora, desculpe, eu vou para essa festa Para garantir que ele nunca se engança ninguém Você vai? Nathan é morto e você está em perigo Esse f*** já está morto? Como você sabe disso? Porque eu estava lá Você por favor me diga exatamente o que aconteceu Por favor Jefferson o matou Jefferson me machucou Jefferson é um psicopata O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Jefferson me machucou Não me deixe, deixe o passado para trás Chloe Jefferson Jefferson Drugged E me matou Eu estava Tidado em seu bunker Você não tem ideia O que eu fui atrás para voltar aqui Mas eu não posso deixar você morrer Você me trouxe aqui E eu não posso te perder de novo Eu não não Max Eu me desculpe Eu me desculpe Eu era a pessoa que te levou em toda essa f*** Ninguém, especialmente você Deve ter que passar por isso Eu... Agora nós temos que parar Jefferson Com uma arma Não Não assim Chloe Eu não posso continuar arrumando tudo Se tudo que eu vou fazer É só romper isso Mais e mais Mais Eu sei como isso vai virar E... Eu estou com medo de ficar Todas essas realidades alternativas Espera... Realidades alternativas? O que você quer dizer, Max? O que você fez? Hum... Eu estraguei tudo Eu f***i, Chloe Eu queria fazer as coisas de certo Mas tudo se tornou errado Max, o que você está falando? Voltar no tempo Voltar no tempo Eu... Eu fui capaz de voltar em tempo Até o último dia que William estava vivo Eu o parquei de sair Mas... Mas você acabou de sair em um carro de carro em vez Você viu meu pai de novo? Você... Você estava completamente paralisado E... Você estava em dor Você estava lentamente morrendo E... Você... 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 Eu... 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 Não queria que você... Em qualquer outra hora Ou realidade Eu... 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 Eu não poderia ter queir o pensamento de você com mais mais dor Eu... Deus... Max... Eu... 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 Nós podemos ficar juntos... e ficar vivo. Eu entendo você, Max, mas... Você acha que deveríamos deixar Jefferson sair com tortura e murder? Claro que não. Se nós dizemos o David, ele nos acreditará e ele realmente pode parar ele. Certo? Eu não entendo. Por que você confia ele depois que você acreditou ele o outro dia? Ele não está mesmo em nossa casa. Chloe, o David me salvou de Jefferson. Se ele não me salvou na sala escuridora, eu estaria morta agora. Max, eu não tinha certeza. Eu deveria ser a pessoa que te salvasse, mas... Eu estou muito orgulhosa que o David estava lá. Então, qual é o seu plano? Nós dizemos ele tudo, incluindo que a Victoria está em perigo. Ok. Tem meme mais do que acreditar mesmo, né, porra? Tem meme mais do que acreditar mesmo, né, porra? Depois de tudo, eu ainda sou seu companheiro. Sim, você está. Então, escute. Em alguns minutos, eu não sei se qualquer coisa aconteceu. Nada. Nós absolutamente temos que ficar em seu quarto e fazer nada. Então, nós explicamos tudo para o David. E nós finalmente deixamos ele fazer o seu trabalho. Você vai ter que me dizer exatamente o que eu fiz e disse agora. Só... Explique que eu viajava por tempo usando a foto. Chloe, você acredita em mim? Eu sempre acredito em você, Chloe. Ah, meu Deus. Ok, mudamos novamente. Beleza, eles conversando. A briga não aconteceu. O que aconteceu, na verdade? Ele foi com a polícia em controle lá. Ele foi com a polícia em controle lá. Perfeito. Em vez da Max saindo do carro dele, as duas no furacão. Ai, caralho. Eu vejo que o Max foi voltado. Então, como foi a sua hora, cara? Certo. Oh, você está vivo. Você está vivo. Você está vivo. Oh, ambos de nós. Eu fiz muito tanto para trazer você para trás, Chloe. Eu... 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 Eu viajava através de várias realidades, só para... Eu... 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 vou... Eu... 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 Eu sempre quis que minha vida seja especial, uma aventura, mas não sem você, e isso não aconteceu até quando eu me voltar aqui, então sem você, meus poderes não existiam. Então, por qualquer razão científica, mística, que obviamente nunca vamos descobrir, nós deveríamos estar juntos neste momento em história. Eu tenho que pensar que Rachel estava em algum lugar atrás das escenas, lutando pela justiça. Eu gostaria de pensar isso também. Nós todos nos amamos, Rachel, Amber. Agora me diga tudo o que aconteceu. Você lembra, certo? Bem, nós... nós deixamos a partida e nos aseguramos que Jefferson não conseguiu encontrar. Por uma vez eu estava feliz que eu vivi em uma verdadeira fortes. E a chuva ficou louca, e você disse que estaríamos segredos nas luzes. Chloe, olhe, a chuva está ficando maior agora, e está chegando mais perto. Eu não posso acreditar que isso é verdade. Isso está acontecendo por causa de mim. Espere, 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 você mesmo, ok? Nós já pagamos o dinheiro para isso. Meu Deus, olhe para isso. Olhe para aquele monstro. Quem sabe... Quem sabe... Isso poderia ser a revenção de Rachel. A nossa revenção. A luz da luz está fora do caminho do tornado. Vamos lá! O que? Chloe... Eu tenho ela, Max. Puta que pariu, o que está acontecendo? Porra! Alfred Hitchcock, famosamente, chamou o filme, Little Pieces do Time. Estou de volta na classe. O que do diabo? Estes pieces do time podem nos enfriar em nossa glória. Eu tenho que ouvir esta leitura de Jefferson de novo. Isto pode ser mal. Agora... Você pode me dar um exemplo de um fotógrafo... Ok... Isto é desculpa. Estou ficando em uma luta de tempo? Qualquer pessoa? Bueller? Diane Arbus. Seja calma, e não se preocupe. Ainda. Por causa de suas imagens de faces desesperadas, você se sente totalmente assustadas pelos olhos das mãos desesperadas e crianças. Ela viu ele mesmo. Espera, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E, francamente, é burro. Ninguém nem importa? Seja calma. Seja calma. Mas, sinceramente, eu poderia enfriar qualquer um dos olhos das mãos desesperadas. Estou ficando em uma desesperada. Todo mundo está fora agora. Estou totalmente assustado com o tempo? Isso não faz sentido. Você não morreu, Kate. Você está morrendo. Você está morrendo. Não ainda. Você está morta. Senhor Jefferson. Beijos e abraços. Caralho. Ele é a Gossip Girl. Vamos ver essa força. Espontador. Isso é muito assustado. Isso... Eu? Você está brincando? Estrela das últimas obras de Mark Jefferson. 10 razões para receber em seu correio eletrônico. Sou eu? É a Max, né? Sou eu não, né? É a Max. Não sou eu, né? Eu acho que não sou eu. Eu acho que é a Max. O que mais tem interessante aqui para eu ver? Tá, a foto do farol. Eu já vi. Ah, o farol destruído. Vamos ver aqui se mudou. A Rachel não merece nada disso. Eu não vou pegar o baita. Eu não. Eu vejo você, Max Caulfield. Não pense nem de deixar aqui até falar sobre sua entrada. Eu só queria saber se você gostaria de passar o resto da sua vida no meu quarto escuro. Sua puridade me inspira muito. E nós podemos estarmos tão felizes juntos. Quem precisa selfie quando eu te dar uma fotografia? Não há jeito de eu dizer isso. Não há jeito. Obrigado por matar Chloe. Nosso quarto escuro. Eu amo você, Sr. Jefferson. Não há jeito de me ver. Eu não acredito. Eu preciso ser filmada por um artista real. Eu sou apenas um poseiro. Sim. Você vai ser poseiro. Para mim. Tem tantos angles que eu quero te expor ao mundo. Eu espero que você não me importe. Não há jeito de me ver. Ah. 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 Por que você me impediu de correr? Que tipo de amigo você é? Você nunca me entende. Ou o que aconteceu comigo. Agora minha família nunca me deixará solucionada. E isso significa que eu sempre estaria solucionada. Obrigado a você. Kate, isso não é verdade. Eu sempre fui seu amigo. Ah, meu Deus do céu. O que eu estou jogando agora, velho? Mapa. Vamos ver se muda o mapa. MaxCoffield 219, ok. Será que eu tenho que ir no meu quarto? Ok, eu tenho que ir no meu quarto. Deixa eu ver se tem alguma... Scott, Brooke, Brooke Scott, Victoria, Kate... Tá, eu vou no... No meu, 219. Vamos ver se tem algo... No banheiro das minas, será que dá para eu entrar? Vamos tentar, só para ver. Não. Ok, eu vou no meu quarto. 219. Vamos ver o que vai acontecer no meu quarto. 219, 219, é aqui. De acordo com o meus calcos. Caralho, porra! Onde que eu tenho que ir? Brimroll, porra. Eu apresento o meu quarto. Kate, 222. Será que eu tenho que ir no da Kate? 223, 224, 222... Não, não é aqui. Não, acho que não é para eu entrar no da Kate. Gente, o que eu faço da minha vida? Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu estou desistindo, eu vou entrar aqui. Se eu fizer um plot twist e sair pela mesma porta que eu entrei. Não dá. Não dá. Não dá. Vamos lá. 218. Maravilha. Onde que é o 218? É o último daqui? É o da Victoria, eu acho. Não, é da Brooke. Tá, não é aqui. 219. Não existe o 218? Ah, existe sim. Ah, deu certo. Puta que pariu. Caralho, tá. Que desaparecida? Foda desaparecida. Será que eu preciso encontrar alguma coisa? 228 de novo. Rachel. Ela é minha... Angel. Depois que meu pai morreu, você se movia. Eu me senti abandona. Rachel, me salvou minha vida. Mas o Rachel deveria pagar minha vida. Vou entrar no meu quarto agora. Falhou meu plano. Mas o que eu tenho que fazer nessa merda? Eu vou tentar entrar no banheiro de novo. Tá vindo voz daqui, parece. Velho, eu não faço a menor ideia. Deixa eu ver se mudou alguma coisa do mapa. Victoria, Tara... Ah, mudou. Mudou. Não é mesmo. Não é mesmo. Rachel Ember, 224. Ok. O nome da Rachel. O nome da Rachel. Puta que pariu. Eu virei a Victoria. Como assim? Agora eu tenho que ir no quarto da Victoria? 2, 2, 1. Perfeito. Vamos lá. 2, 2, 1. Victoria, vagabunda. Você... Você é idiota, Victoria. Vai esconder sua selfie. Rachel é uma vagabunda. Victoria Chase é a melhor. Eu esqueci o número do quarto dela. Acho que era 2, 2, 4. Eu odeio Victoria Chase. Tá, vagabundo, um monte de xingamento e alguns falando bem. Caralho, eu esqueci o número do dela, mano. Porra, eu esqueci o número do dela, velho. Eu vou ter que olhar de novo. Mano, eu acabei de olhar o bagulho e esqueci. 221. É 221. Maravilha. Pensei que foi 224, mano. Mas não, é 221. Tá na mão. É aqui, ó. É o próximo. Vamos lá. Não? Aí. Ok, virei eu de novo. E tem alguma coisa do outro lado? Parece brilhando. Parece que tem alguma coisa brilhando. Mas eu vou olhar meu quarto de qualquer forma. 319. Perfeito. O que é que tem esses aqui? Um monte de foto. Um monte de foto. Essa janela tá aberta, não tá... Essa é para Samuel. Virgil. Ok, né? Naquela janela parecia que aquela luz achei que tinha uma luz, mas... Tá. É, não tem nada demais. Só uma luz mesmo. 219. Vamos lá! Ih, eu não li o que estava escrito. A vontade do CD da Xuxa é o contrário, porra! Eu não sei mais o que está acontecendo. Amiga, anda de costas também, para ninguém achar que você está. Eu vejo que a música está ao contrário. Está ao contrário. Mano, está tudo ao contrário! Eu não vou nem perder tempo falando com as pessoas. Está tudo ao contrário, velho. Que bizarro. A música está ao contrário também. O que é você? O que é que a história está na mesma forma? O viado, o viado, o viado! Mandaram logo um patrão aqui, vamos lá, é um sinal. Não tentem escutar, Max! Vá aqui! Deixe-me capturar você! Jefferson está me seguindo de novo. Max, você era tão pura, tão inocente. Agora, você tem que morrer! Por favor, compreendem, Max. O único lugar que eu vou... Oh, Max! O único lugar que eu posso ser, meu selfie, é na sala escuridária. Eu não posso acreditar que você me deixou que aquele hillbilly me matou com sangue. O que aconteceu com o seu spark, Max? Eu pensei que eu poderia ser seu professor. Eu sou. O que os Jefferson nessa merda, mano? Ok, ok. Não! Filho de uma fonga! Ah, é fácil com esse negócio de voltar no tempo, é de boa. Vamos lá, vamos lá. Olha a mina presa ali! Eu percebo agora que você nunca será um artista. Muito menos um fotógrafo. Vem lá. A classe está desmissada. Ai, caralho! Isso! Vem aqui, filha da puta! Você não vai vir pra cá, né? Você vai vir pra cá, você vai vir pra um... Aí você vai pra lá. Será que o farol... Ah, aquele porra não pode me olhar, eu acho. Muito bem. É, certeza que essa porra não pode me olhar. Boa noite, Blackwell. Isso é o Príncipe Well. Eu estou aqui para desligar o microfone no Max Caulfield. Atenção! Ah, tem mais desse professor, filha da puta, velho. Tá me tirando, né, mano? Quantos professores tem nessa merda? Max, onde você está? Max, come out to play... Estou brincando, senhor! Calma lá! Ele vai ficar parado, eu acho. Eu tenho que passar. Beleza. Vai tomar teu cu, Warren! Nunca gostei de você! Mentira! Não fala aí pra mim! Ei, ei, ei! Quem quer isso? Ei, ei, ei! O meu pequenininho, o caralhinho pequeno! Os farolos te amam. E eles estão hungry. E ela, seu amigo... Eu tenho que ir para o farol, né? Você realmente acha que a Victoria vai ser o seu melhor amigo para sempre? Ela vai sempre te amam! Puta merda! Puta que pariu, eu tomei no cu! O Samuel quer ter certeza de que você nunca separe em seu quarto. Puta que pariu, o cara é um mestre! Do malabarismo. Vira, filha da puta. Por favor, vem aqui. Então eu posso te matar! Caralho, moleque! O cara dibra todo mundo aqui! Ai, tomei no cu! Tomei não! Ei, pera, pera! Merda! Não, não... Suave, suave! Suave, suave! Vamo lá, to chegando no farol! Por trás aqui, ninguém vai... Tem uma garrafa ali, dá pra eu pegar e tacar... Ela vai compartilhar o caralho, filho da puta! Dá like só, não compartilha? Não. Só esse vídeo que você pode fazer os dois. Tá, to vazando. Mano, to indo por trás das bobinas aqui que ninguém nem vai ver! Cheguei, velho. Vou tacar uma garrafa nesses merda só. Dá pra eu tacar a garrafa mesmo? Não sei, por que eu peguei a garrafa então? Sei lá, mano. Maravilha, chegamos no farolzão. Tem umas placas aqui. Sentar no banco também pra dar aquela relaxada, como eu disse que eu gosto. E eu não sei. Não vai falar nada? Made in Taiwan! Não dá pra perguntar o chefe. Certo, como você é o real coche aqui? Eu sou. Quando sua mãe vai. Eu vou saber que. Olá? Ei, amor. Estou fazendo um bom café com Chloe e Max. Estamos indo para o trabalho no Two-Win. O que? Eu não sabia que você tinha que comprar groceries. Claro, eu vou pegar você. Agora eu vou pegar uma mocha. Vão lá, Shorley. Amém. Exculpe, senhoras e senhores. Eu preciso ir para a ex-quiver a ex-quiver a ex-quiver. Ela não tem muitas bagas de carros para nós. Você é ridículo. Você vai ter uma desculpa de desculpa de desculpa. Nossa, onde é meu cartão? É uma dola para a garrafa. Você quer dizer que você é a college, Boggs? Eita, caralho. O que que ela tá com a minha mão? Ela pegou a chave? Ok, olá Max, você dirá olá para Chloe e Joyce? Não se esqueça de lembrar a elas que você me deixou morrer Maxine, você continua fodendo tudo Quantas vezes é que Chloe tem que morrer à frente de você? Talvez seria melhor se realmente você, sabe, ter uma vida E ela tá desenhando ela com... Always take the shot Sempre tira a foto, né? Sempre arrisque na sua chance Tire um selfie Sim, você está ficando sem opções Vamos todos para o farol Max, por que você quer matar todo mundo? O que todo mundo fez para você? Bully Encontre o meu gato Pix, por favor Meu coração está partindo Ok, ok O que todo mundo fez isso? Padre Em porto Quanto é que o hétero vai continuar? Meio que caralho tá rolando Eu acho que você seria perfeito com meu novo filme de foto Eu acho que todo mundo em Blackwell é sobre Max. Vamos provar isso. Booyah, Warren. Eu pensava que você era todo sobre Max's shit. Que porra é essa? Que caralho é isso? Porra! Que caralho! Você é uma garota sexy. Por que se casar com Max, hein? Ficou. E a mais, ela é como minha espécie. Eu ouço isso. Você quer uma festa? Eu tenho uma droga em casa. Ficou. 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 Eu amo suas tachas, Chloe. Você está tão quente. Eu não acredito que nos levou muito tempo para se acessar. Por que você conseguiu poder de Rewind? Você nem sabe como usar elas. A Rachel está morta e você ainda está vivo? A vida é tão injusta. Eu gostaria que você não voltasse a Arcaidia Bay. Você é a verdadeira estrada. Ok, né? Estou no banheiro. Fazendo o que? Apera um teclado. Olhar. Estarei muito orgulhoso se esteja o último código. Tá. Qual que é o dígito de acesso? Eu não faço ideia. Tem que fechar o banheiro aí para achar, mano. Tá. Que caralho que está acontecendo? Eu não sei mais nada. Ah, usar. Hum. Tá. Qual que é o código? Tá, não é. A, B. Eita, cara. Ah, fala sério. Fala sério. Os números estão em todo lugar. Como eu vou encontrar o código certo? É. Pois é. Uma ótima pergunta, mano. É... 2, 5, 15. 2, 5, 15. É esse. Certeza. Não é esse. Não é esse. Tá bom. Tem a, B também, mano. Por que que tem a, B? Não sei se tem algum segredo aqui. É que 2, 5, 15 eu vi duas vezes, ó. Vi ali e eu vi ali. Será que tem algum código com letra? Na verdade, o A, B não... Não é. 9, 4, 3, 3. 2, 0, 9, 5. 2, 0, 9, 5, mano. Bom, vamos tentar 2, 0, 9, 5. O que que tem a, B? 2, 0, 9, 5. Caralho, eu nunca vou achar essa porra desse código. Deixa eu voltar tudo. Tá continuando assim. É, não adiantou muito. Bom, fudeu, né, mano? Porque eu nunca 7, 8, 0, 2. Eu nunca vou acertar. 7, 8, 0, 2. Mano, eu nunca vou acertar essa merda, porra. Que caralho, mano. Max. Qual que é o código? 3, 9, 2, 7. 7, 8, 0, 2. Já foi. 9, 4, 3, 3. 9, 4, 3, 3. Ó o meu peru. Por que não a merda reflete nenhum dos números? Ou nunca o meu porro? sozial armas. Ah, só reflete um. E agora é um, calma, calma. Estúdio 11, 3, 0. Um, um Eu acho que é isso Não é isso, tá, então é É três, zero Um, um Ou seja, eu não manjo nada de número invertido Então, mano Que raio de número é esse? Zero, três, um, um, caralho Zero, três, um, um Zero, três, um, um Aê, caralho, demorei quarenta minutos Pra ver essa porra Ai, tem um homem pelado, nossa, não tá pelado Eu acho que não vou dançar mais, Max Eu acho que não vou dançar mais, Max Certo, quando eu estava começando a começar uma nova vida em Califórnia É tudo bem, se eu for fora Eu acho que meu marido e meus filhos morreram Eu não tenho que ir sem você Quem? Quem é você? Nossa, é você serial? Eu sou você, maluco Ou eu sou uma das muitas Maxes que você deixou por trás Você pode me sair daqui? Oh, então você quer ajuda? Não foi minha escolha, eu tentei ajudar, eu tentei ajudar Eu tento ajudar Eu só queria fazer a coisa correta Não, você só queria ser popular E uma vez que você ganhou esses poderes incríveis O seu grande plano foi te ajudar as pessoas a pensar que você ia dar uma raça Eu me importo Eu me importo, é por isso que eu estava tentando fazer amigos Por dizer as pessoas o que eles queriam ouvir? Você estava só procurando uma curta Porque você não pode fazer amigos em sua própria Não é verdade Eu tenho amigos bons bons E eu uso meus poderes para o bom Por favor, por favor, por favor, por favor Você é um maluco Você é um maluco Você deixou uma raça de morte e desluxo Isso não foi minha culpa Você é um maluco Você é um maluco Não é verdadeiramente falar sobre a minha mãe dessa maneira Hum O que é a maluco que foi a sua culpa? Espera, deixa eu me lembrar Você acertou o tempo e o espaço para a sua preciosa punk, Chloe? Você acha que ela é valente tudo isso? Minha melhor amiga de estima, todos nós valemos a pena Nós todos somos Isso não é sobre Chloe Ou até mesmo eu Meu Deus Você está tão semelhante agora, Mahatma Max É muito ruim que você acertou o seu poder No drama de high school Chloe faz um melhor trabalho de me maluco Do que você faz Porque você deixou ela culinar você É chamado Stockholm Syndrome Mas você não fez esse trabalho Então você tem que aprender a maneira difícil Como Rachel Justa para a minha mãe Você não está me assustando mais Eu seria mais preocupado com a Chloe Que a Jefferson Max Você realmente acha que ela tem alguma sensação para nós? Você é apenas uma espécie de espécie Man, você é tão louco Eu sou desluxo Eu sou desluxo de ter o mesmo nome E um dia, Chloe vai destruir Oh, hell Speak of the devil Oh, hell Dude, não se f*** com a cabeça Ela sabe o que nós fizemos juntos E você não Não há como você pode romper a nossa equipe Isso é a realidade Depois de cinco anos Você ainda é Max Caulfield Eu estou realmente feliz de ver você Bem-vindo de casa, Max Apenas o seu coletivo Gente, que... Eu sei que foi o seu aniversário ano passado Essa foi minha câmera real Eu quero que você tenha Sim, claro que é legal Obrigada Essa câmera é tão bonita Agora que nós conseguimos Essa mushy coisa Eu me sinto como estarei Vamos lá Vamos lá Sim, sim Eu estou mal doido no cérebro Vamos dançar Apenas o cabelo Ou tomar a minha foto Com a sua nova câmera Hum Ok Ok São as lembranças, né, mano? Vamos lá Vamos falar sobre a sua super-power Épico Eu pedi a legislação a Max e o poder por que ela está Você pode se arrepender o tempo, Max, isso é louco Temos que jogar Você precisa de um lado para guiar você Ok, garota, me imagina, mostre-me o caminho para a Chloe Bem-vindos ao Américan Rost, minha casa é longe do inferno Roste e roste Isso te ajuda Max, você sabe o quão incrível isso é? Eu recebo meu melhor amigo e ela também é super-sized Mas eu não me sinto tão super Uh, Max, aqui, let me help you find a place to chill You freaked me out there Do you feel any better now? You saved me again Crazy Now we're totally bonded for life Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion My powers might not last, Chloe That's okay We will Forever I'm so glad you're my partner in crime As long as you're my partner in time I might get on the other side of that door before you, Lupin The race is on, see you soon Welcome to my domain You are magic I have no clue how the hell you got in there, but you did it, sister Maravilha Max, você better come check out these files Tô chegando It's not a drawing Look Rachel in the dark room Rachel in the dark room Over and over That's it No, you are not taking the cozy chair Max, your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused It's the powers with best friends Opa I know how you roll Perfeito, vão que vão Cowabunga Why look, an otter in my water Your power is changing everything, Max Especially you I can already tell You're not so chicken shit anymore Thanks, girlfriend And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay Okay Okay Let's go I'm gonna freeze my ass off when I get out You look cute with your hair soaked in chemicals Hyde 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 We left a skid mark on Blackwell last night Wish we could just hang out all morning like we used to Maybe we should get up, but I have to get back to Blackwell soon Okay I double dare you, kiss me now Damn, you're hardcore Max Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance Unless he's into girl and girl action You're such a dork Hm Oh, we could cruise everywhere in this bad boy Can you see us heading down the coast of Big Sur and beyond? I know Just daydreaming That makes me ill, but Rachel posed like this for Frank I wrote him love letters I can't believe she was banging Frank Rachel straight up lied to my face Why didn't she say anything? Because she knew how you would react And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years My mother gloms on a step fucker Now Rachel betrays me Man, I don't like it, she's showing a lot of her relationship Not until I see it first You know the rules, dad Dude, I am so lucky that my father is cool Max, you are being so fucking strange You feel okay? Chloe, I am awesome We are awesome Próximo Tá bem perto agora It's weird hanging out with you again I know I'm glad we are though Look, the worst thing you can do is treat me like a baby I still want to laugh and talk shit with my best friend Can we stop? This is seriously the best view of the sunset What do photographers call that? The Golden Hour Ok, lá vamos nós Whoa, awesome picture We look so badass in our pirate gear We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance Listen, Max My respiratory system is failing And And it's only getting worse I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out So I know I'm just putting off the inevitable While my parents suffer along And I will too This isn't how I want things to end What? What are you saying? I'm saying That being with you again Has been so special I just wanted to feel like When we were kids Running around Arcadia Bay And everything was possible And you made me feel that way today I want this time with you To be my last memory You understand? Chloe, you're back I'm just... I'm just... I'm so glad you're here You sound high But thanks for the morning grope Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay I was still spaced out here trying to put all this info together Ok Ai meu Deus I was just the first All those binders are filled with other victims Victoria has to be next Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party Rachel This can't be real These are all... These are all post shots, right? Right? The junkyard Max, we have to find that spot now Then we can see what he did There's no way she's dead No way She posed for those pictures, Max I know it Please Let's go Rachel No, Rachel No, Rachel No, no, please Not her Chloe Rachel, why? I'm sorry I'm sorry, Chloe I'm so sorry I loved her so much How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? Come on, Max We're almost there Max, come on now Don't worry Don't worry We'll be okay Max, Max, can you hear me? Please say something Chloe I... I must have passed out Sorry Oh, thank God Don't you ever do that again, okay? I swear But that nightmare was so real It was so horrible This is my storm I caused this I caused all of this I changed fate and destiny so much That I actually did alter the course of everything All I really created was just death and destruction Fuck all of that, okay? You were given a power You didn't ask for it And you saved me Which had to happen All of this did Except for what happened to Rachel But without your power We wouldn't have found her Okay, so you're not the goddamn time master But you're Maxine Caulfield And you're amazing Max This is the only way I feel like I took the shot a thousand years ago You... You could use that photo To change everything right back to when you took that picture All that would take Is for me to... To... Fuck that No, no way You are my number one priority now You are all that matters to me I know You proved that over and over again Even though I don't deserve it I'm so selfish Not like my mom Look what she had to give up and live through And she did She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner Even my... My stepfather Deserves her alive There's so many more people in Arcadia Bay who should live Way more than me Don't say that I won't trade you You're not trading me Maybe you've just been delaying my real destiny Look at how many times I've almost died or actually died around you Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me I know I've been selfish but for once I think I should accept my fate Our fate Chloe Max you finally came back to me this week And you did nothing but show me your love and friendship You made me smile and laugh like I haven't done in years Wherever I end up after this In whatever reality all those moments between us were real And they'll always be ours No matter what you choose I know you'll make the right decision Chloe I can't make this joy No Max You're the only one who can I can't 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 Calma, dá um tempinho pra mim Eu acho que a coisa certa... Caralho, eu não quero chorar Ai caralho, eu acho que a coisa certa é matar a Chloe Eu não consigo falar Caralho Mas eu acho que a coisa certa Tipo, eu ia ser muito egoísta sacrificar todo mundo por ela É... Caralho Pesado, mano Ai meu Deus Minha vida é uma merda Enfim Eu vou sacrificar a Chloe Porque... Mudando isso foi o que mudou tudo Foi esse momento que mudou tudo Então... Eu acho que é o certo a se fazer Eu não acho certo Só Deus sabe o que pode acontecer Se eu sacrificar todo mundo por ela Porque... Pra começo de conversa Ela que... Foi isso que causou tudo Eu acho Então... Nossa, minha mão tá... Enfim... Eu acho que eu tô fazendo a coisa certa Pensando no... No fato geral Max... É hora Chloe... Eu tô muito, muito desculpa Eu... Eu não quero fazer isso Eu sei, Max Mas nós temos que... Nós temos que salvar todos Ok? E você vai fazer esses caras pagar Para o que eles fizeram com a Rachel Estarmos juntos essa semana Foi o melhor Parabéns que eu poderia ter esperado Você é meu heró, Max Eu sempre te amo Agora sai daqui, por favor Faça isso antes que eu fico E... Max Caulfield... Não esqueça de mim Nunca... Nunca... Nós temos que ir A passagem daqui Vamos lá Nós temos que ir Fica Eu... Enfim... A... 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 É legal, Nathan. Não se estresse. Você está bem, mano. Só a 3. Não se preocupa. Você own essa escola. Se eu quiser, eu poderia te dar. Você é o líder. Então, o que você quer? Eu espero que você tenha checkado o perimete, como o meu avião dizia. Agora, vamos falar com a vida. Eu não tenho nada para você. Não, você tem dinheiro. Você não sabe quem eu sou, ou quem você está fazendo. Onde você conseguiu? O que você está fazendo? Vamos, coloque isso. Não me diga o que fazer. Eu estou tão cansado de pessoas tentando me controlar. Não me diga o que você está fazendo. Você vai ter mais problemas com isso que com drogas. Ninguém vai ter perdido a sua ponte, não é? Coloque essa arma de mim, psíquo! Ah! 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 Amém. 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 Deixa eu me recompor, velho. Não dá. Vamos ao fim de Life is Strange. Eu já imaginava que eu não ia aguentar. Eu sou uma pessoa que... Não consigo falar, caralho. Não vou conseguir. Que sempre que eu... Sempre que eu jogo alguma coisa, leio, livro, que seja... Eu... Caralho. Calma, eu quero falar, cacete. Eu não tô nem chorando mais. Eu não consigo. Sempre que eu jogo... Jogo que tem uma história bacana, leio algum livro, assisto filme... Eu boto assim minha alma. Porque eu gosto de... Me... Me imergir, né? Da imersão que eu jogo... Sei lá. Que qualquer forma de entretenimento proporcione. E jogos assim... Eu... Gosto de um... Tipo... To the Moon. De um jogo que... Mesmo não tendo gráficos nenhum. Por causa da história. Consegue te trazer sentimentos. Não sei... Explicar. Não tô tanto em condição de falar, mas... Eu já imaginava que provavelmente eu choraria no fim. Nem tanto pelo final. Apesar de que foi bem... Final, né? Forte. Mas... Mano... Tudo que a gente fez pra chegar aqui, cara. Desde o... Episódio 1. Tudo que elas passaram. Eu, vocês, que seja, né? É... Pra... Conclusão. Final. Caralho. Fala! É... É... Sei lá... Pesado, tá ligado? E... Eu imaginei que eu fosse chorar, mas... Tenho que nem segurar o máximo possível. Porque... Mas enfim... É... Eu... Não preciso nem falar o quanto eu gostei desse jogo. Incrível. Life is Strange. Eu espero, sinceramente, que tenha uma próxima temporada. Essa é a primeira temporada e... Pelo sucesso que o jogo teve. Eu acho... Quase certeza que vai ter. Eles falaram que... Gostariam muito de trabalhar numa segunda temporada. Talvez não com as mesmas personagens. E eu... Por entrar nesse detalhe. Todos os personagens... Incríveis, né? Não tem como não gostar. Tipo... Apesar, né? Ou... Tem o Mr. Jefferson, que é louco pra caralho. Mas... São personagens... Que... Mano... Absurdamente bem criados, cara. Sei lá. E eles falaram que talvez a próxima temporada fosse até na faculdade. Não na escola. Né? Isso daí não era uma escola. Era uma faculdade. Mas enfim... Eles falaram algo de escola. Não lembro o que eles falaram. De faculdade, digo. Mas... Ficaremos aí na guarda da próxima temporada. É que eu quero muito. É... Podia ter... Não explicou, né? Onde veio o poder dela. Apesar de que, né? Nem precisava explicar, acho. Aquela borboleta. Parece que dá a entender que é a... Que é a Chloe, né? É... Que é o espírito dela. Não sei. É o que dá a entender. O viado... O viado é o quê? É o espírito da Max? De outra realidade? É o espírito da Rachel? Não sei, mano. Ainda não... Não peguei. O que vocês entenderam? Comentem aí. Porque, né? Muitas coisas ainda ficam em aberto, apesar de tudo. Mas não preciso nem falar mais nada, né? Jogo incrível. Desde que... Desde... Quando eu vi... É... O anúncio do jogo. Tipo, provavelmente vocês nem conheciam antes de eu gravar. Muita gente, né? Mas eu tô acompanhando esse jogo desde que eles começaram a trabalhar. Porque... Jogos assim... Eu sempre que eu vejo notícia, eu acompanho. E... E eu tava bem animado. Eu botava a fé, mas não esperava tanto assim. Minha expectativa não era tão alta. E me surpreendeu demais. Então... Gostei demais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. The Life is Strange. Vamos ver se dá pra... Pra gente pular isso. Dá pra pular. Apareceu ali, vamos ver as... Você decidiu sacrificar a Chloe, ó. Mais da metade decidiu. Então eu fui com a metadezinha das pessoas. Vamos ver o que mais. David teve uma cicatriz durante a luta. 96%. Caramba, dá pra fazer ele não ter uma cicatriz. Ok, eu não sabia. David matou o Jefferson. 47%. Eu não salvei o caminhoneiro. Porra, nem vi caminhoneiro. Caralho. 36%. Foi o cara que tava pedindo ajuda que eu falei. Foda-se, merda. Salvei o Evan. Salvei a Alyssa. Salvei o pescador. Ajudei a Joyce a acreditar no David. Ó, 39%, hein? Você disse a verdade sobre Rachel a Frank. E eu abracei o Warren. Eu beijei o Warren e nem deu a opção. Nem deu a opção de eu beijar o Warren, né? Pra mim. Né? E... Chegamos ao fim, né, gente? Caralho, pesado demais, mano. E... Para, mano. Mas é isso. É... Esse vídeo vai ficar por aqui, que já ficou muito longo. Eu vou tentar fazer o outro final. Que é... Sacrificar... Sacrificar arcade a Bey, né? Pra Chloe ficar viva. E pra gente ver o que acontece também. Mas vou trazendo um vídeo separado. Que... Pra não ficar mais longo ainda. Que já deu mais de uma hora. É... E eu trago vídeos longos. Mas esse eu não tô em condição de jogar agora, não. Eu quero absorver tudo que eu passei. Mas é isso, gente. Comenta o que acharam, por favor. Espero que tenham gostado dessa série. É... Muito obrigado por acompanharem até aqui, de coração. É... Muito obrigado pelo seu gostei nesse vídeo. E... Pra Chloe... Relaxa que a gente nunca vai te esquecer, né? Chloe. Nunca vai. Não tem como esquecer. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo, gente. Até lá. Um abraço. Falou.